Sete mortos e seis sobreviventes levados para a triagem. Esse é o agente especial Bashir, é a nossa pessoa do FBI. Não temos nenhuma organização terrorista assumindo crédito por esse ataque. Mas testemunhas dizem que o terrorista era uma mulher de 20 anos, etnia do Oriente Médio, e foi deixada por três homens em um Toyota branco. Ninguém viu rostos ou placas. Escolheram aquele carro porque é comum em passeio na Califórnia, eles se misturam. Mesmo assim, vou colocar um alerta pra ele. Alguma ideia de por que esse lugar era o alvo? É o maior banco de sangue do Westside. Atacar as reservas médicas primeiro torna o tratamento das vítimas após o próximo ataque mais difícil. Próximo ataque? Se fosse o movimento de abertura deles? Então temos que identificar alvos no Westside, aqueles com maiores chances de baixa em massa. É muito terreno pra cobrir. Vamos coordenar com a Segurança Nacional e a Agência Oeste. Pode começar as evacuações. Entendido. Vamos atrás do Gomes de novo. Se souberem que ele tá preso, podem adiar os planos. Tá, tudo bem. Tô pensando em quê? Eu odeio ver a minha cidade em chamas. Negros Donos. Ah, eles tão saqueando o próprio negócio. Não, o dono daquela loja é colhão. E ali, um homem que mora em Hancock Park. Estão machucando aquele cara. Você é meu único filho. A minha prioridade é te levar pra Casa Sal. Rondo, espera! Vai, 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 leva ele daqui. Rondo! Aí, cara, aí. Deixa ele em paz. Ei, 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 ei. Calma aí, você calma. A gente resolve. Parem com isso. Ele tá com a gente. Ah, ele tá mal. Vamos colocar ele no banco de trás. Deixa ele em paz. Deixa ele coberto. Fica com ele. Fale! 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 Quer saber mais? Eu falo. Mas antes de eu dizer uma palavra, tenho que trazer o promotor aqui e garantir o meu acordo. Está disposto a deixar mais gente morrer? Vai me contar o que sabe sobre esses terroristas. Vendeu passagem segura para eles em uma das suas rotas de drogas. E depois? Depois de nada. O que está pegando, hein? Príncipe mexicano como você, ostentando marca árabe. Essa bandeira é jihadista, né? Está querendo se afirmar? Um cara ambicioso com os jihadistas faz você parecer mais cruel do que o seu tio? Deixa eu te falar uma coisa. Se um júri vir uma tatuagem dessas, não tem como acreditarem que você não sabia o que ia acontecer. Então ou você vai ser inteligente, ou vai ser cúmplice de assassinato em massa. Eu não sei quem eles são. Não sei o que planejam. Só sei que não estão interessados em dinheiro. Por isso meu tio não confiava. Um chefão precisa ter padrões, né? E depois que vieram para Los Angeles, eles queriam que eu personalizasse alguns carros. Eles também queriam outras coisas. Armas, drogas, mulheres. Não parece muito devoto. Então começaram a pedir tampas de explosivos. Fusíveis. Para fabricação de bombas. Isso chamou a minha atenção. Aí mandei um dos meus sicários ficar de olho neles. Para usar como vantagem, caso eu fosse pego? E eles mudavam muito. Ele disse que estavam planejando algo grande. Quero saber todos os lugares que eles ficaram. Me conta tudo. Eles foram mais vistos no sul de Los Angeles. Você ainda mora por lá, não é? Sim. Olha, houve um tempo em que meu primeiro instinto seria fazer pressão até alguém falar. Faça eles sofrerem. Exato. Parece que nada que esse grupo está fazendo é por acidente. Estão antecipando uma resposta pesada da polícia. Além dos ataques, se conseguirem que Los Angeles vire um caos, então missão cumprida. Há 28 anos era Rodney King. 27 anos antes era Watts. Estamos um ano atrasados para outra confusão. É um pensamento assustador. Tente não cometer os mesmos erros. Quero que essa busca seja feita com cuidado e responsabilidade. Já aprendemos a lição, comandante. Berlim é incrível, mas eu sinto falta de você. O Rondo vai nos encontrar no local com novas informações. Ten, você dirige. Aí, eu não quero nem um arranhão na Black Badge. Ah, eu sei, Luca. Sabe, né? Aí, Cris, não contou suas memórias de 92. E quanto a você, Luca, onde estava quando os motins estouraram? Pois é, né? Eu estava visitando minha primeira namorada em Koreatown, Minji. Você devia ter 20 anos naquela época. Foi sua primeira namorada? Primeira namorada em Koreatown. O restaurante da família da minha namorada foi saqueado e o pai dela serviu no exército coreano. Então eu acabei ficando de guarda com ele para proteger o que sobrou. Parece um encontro incrível. A patrulha verificou todos os locais que o Gomes nos deu. O apartamento para onde estamos indo é o último lugar onde os terroristas foram vistos. E você, Deacon? Onde você estava em 92? Eu ainda não tinha entrado para a polícia, então as minhas memórias são todas da TV. Vamos lá. Até mais, Luca. Barzahn Bleiben. Isso é alemão, pra ficar esperto. Não encontrou ninguém no apartamento? Encontramos um sicário morto. Nenhum terrorista. Devem ter descoberto que alguém estava vigiando eles. Então sabem que o disfarce foi descoberto e estão acelerando o que tenham planejado. Não é só isso. Encontramos materiais para fazer bombas, detonadores remotos. Então sem atentados suicidas? Ataques estratégicos. Esses caras não terminaram. Oi, agente Bashir. O apartamento foi pago em dinheiro e não temos nomes, mas temos descrições. Bate com o que o Gomes nos disse. Três homens, uma mulher tinha que ser a suicida. Estamos liberando essas imagens para as agências policiais. Não há indício que essa célula foi patrocinada por algum estado. Os jihadistas incentivam a agirem por conta própria. Acho que filtramos os potenciais alvos. Encontrei isso no apartamento. A mercadoria do Big Brandon. Big Brandon? Das pegadinhas do YouTube? É, se você se inscrever no clube VIP dele, ganha um boné de beisebol. E como é que sabe disso? Ela não queria que eu dissesse, mas a Bonnie é fã. Só a Bonnie? Olha, não, é o chapéu que importa. É o que você ganha com ele. Acesso a qualquer um dos eventos pop-up, incluindo o que acontece hoje no Hotel Pemday. A Segurança Nacional sinalizou esse encontro como um alvo frágil. A polícia ainda não iniciou as evacuações lá. E o status VIP te dá acesso a todo o hotel. O Promete a Segurança podem ter colocado bombas lá. Temos que avisar a Segurança. Vinte David liderando a operação. Tem uma entrada e saída aqui. Um dos terroristas vai tentar passar por aqui. O Esquadrão Antibombas já mandou o câncer para farejar explosivos. Dan, você trabalha com a Segurança do local, ajuda a evacuar civis e cobre as áreas VIPs. Tem outros dois bandidos no local e não sabemos a localização deles. Pode ser o plano de fuga deles. Street, Chris, vão pra cima. Eu quero uma visão ampla, escaneando tudo. A gente cuida do perímetro.